Se pergunta, Abraão, quando será que Sara é o filho? E a de dar, todos dizem, Cristo é impossível Como poderá Sara gerar o filho na sua vivência? Mas o grande é o chaná, aquele que te diz É isso, há algo difícil para mim Não há, além do a semente, mas as estrelas do céu E para a glória de Deus, o menino está aqui nasceu Não morreram, não ficaram esquecidas Uma alma e um irá Operando em Deus, quem me dirá? A primavera da sua vida vai chegar Onde o nosso discípulo você irá sentar O olho sobre tua cabeça derramou Te fazendo mais um vencedor Ninguém pode impedir os planos de Deus Ele é fiel para o fim Faça uma ameaça de Deus para você Não morreram, não ficaram esquecidas Uma alma e um irá Operando em Deus, quem me impedirá A primavera da sua vida vai chegar Tudo aos princípios você irá sentar O olho sobre tua cabeça derramou Amor, te fazendo mais um vencedor Ninguém pode impedir os planos de Deus Ele é fiel para o fim Vai chegar Vai chegar A primavera da sua vida vai chegar Vai chegar Você vai ver, valeu a pena esperar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar A primavera da sua vida vai chegar Eu creio Ela vai chegar